O implacável Sistema de Defesa Balística do Japão Sua participação é muito importante ao canal. Inscreva-se e ative o sino de notificação para receber nossos vídeos diários. Acompanhe nossas redes sociais. Entre em nosso Instagram, arroba Aérea Militar Off e entre no grupo Aérea Militar no Telegram. O Japão começou a desenvolver o Sistema de Defesa contra Mises Balísticos no ano fiscal de 2004 para estar totalmente preparado para a resposta contra ataques de Mises Balísticos. Até o momento, o Japão construiu constantemente seu próprio Sistema de Defesa Multicamadas contra ataques de Mises Balísticos, por meio da instalação de capacidade de defesa contra Mises Balísticos para os contra-torpedeiros equipados com o Sistema Aedes e a implantação do Patriot Advanced Capability. Mísseis balísticos referem-se a mísseis que vão seguindo uma trajetória balística, que é um caminho parabólico após serem lançados por plataformas de múltiplos estágios de foguete. A Coreia do Norte, por exemplo, é avaliada por já ter miniaturizado com sucesso armas nucleares para caber em ogivas e mísseis balísticos, e possui várias centenas de mísseis balísticos capazes de atingir o Japão. Recentemente, a Coreia do Norte está tentando melhorar sua tecnologia de mísseis e capacidades de ataque, que inclui maior alcance de mísseis, lançamento simultâneo de vários mísseis, mira precisa em alvos, ataques surpresa, mísseis hipersônicos e novos mísseis que voam em baixa altitude para atrasar a detecção. Recentemente, surgiram novas ameaças, incluindo armas hipersônicas projetadas para quebrar a rede de defesa anti-mísseis. Por exemplo, alguns países estão adotando o Hypersonic Glide Vehicle, o HGV, um veículo hipersônico carreador de ogivas específicas já inaugurado pela Rússia e China. Acredita-se que o veículo seja geralmente difícil de ser interceptado por um sistema de defesa anti-mísseis, porque, após ser lançado por um míssil balístico, voam em velocidades muito acima da velocidade do som, em baixa altitude e com grande mobilidade. Neste exato momento, as forças de defesa japoneses estão monitorando os arredores do Japão por meio de radares, satélites, aeronaves e navios, para responder prontamente aos mísseis balísticos voando rumo ao Japão. Um sistema automático de alerta e controle, chamado Japan Aerospace Defense Ground Environment, ou JADE, está coletando e processando informações capturadas por radares em todo o país. O sistema calcula automaticamente a área de impacto possível e pode instantaneamente ordenar que os destroyers Aedes no oceano remoto interceptem mísseis. Em preparação para possíveis ataques de mísseis, o sistema de defesa balística mantém alerta e vigilância contínuos 24 horas por dia, 365 dias por ano. Quando o sistema claramente detecta a ameaça, dentro de alguns minutos, um aviso é emitido ao público para evacuação. Como seria tarde demais se o comandante local pedisse a decisão do primeiro-ministro após o lançamento, um sistema foi estabelecido para o comandante interceptar o míssil sem hesitação. Definitivamente, se um míssil balístico for lançado contra o Japão, os interceptores Aedes da Marinha Japonesa e os PAC-3 da Força Aérea e Espacial Japonesa interceptarão o míssil. Enquanto os destroyers com sistemas Aedes interceptam mísseis balísticos voando fora da atmosfera terrestre, naquele estágio intermediário, os PAC-3 os interceptam no estágio terminal após sua reentrada na atmosfera. Atualmente, o Japão está trabalhando para fortalecer ainda mais o sistema global, melhorando e aumentando os destruidores Aedes e introduzindo o PAC-3 com desempenho ainda mais aprimorado na versão Patriot PAC-3 MSE. O Ministério da Defesa japonês, anos atrás, aumentou a capacidade dos destroyers Aedes da classe Atago e, ao mesmo tempo, construiu novos destroyers Aedes da classe Maia para fortalecer a capacidade de resposta contínua. As baterias Patriot e sistemas Aedes acoplados em diversos dispositivos estão dispersos nos pontos estratégicos do Japão, que vai desde as extremidades Nordeste e Sudoeste ao grande centro capitalista japonês. Para enfrentar as novas ameaças, incluindo armas hipersônicas, o Ministério da Defesa está aprimorando os recursos de sensores e lançadores. Além disso, o Ministério está trabalhando para fortalecer a defesa aérea e antimísseis abrangente, que conduz a operação integrada de equipamentos de defesa antimísseis e outras defesas aéreas por meio de uma rede compartilhada entre forças internas. Com o progresso feito neste esforço, espera-se melhorar as capacidades de defesa aérea. Por exemplo, a faixa de proteção será expandida por meio da orientação de interceptores, usando informações e outros sensores, mesmo quando o alvo não for capturado pelo próprio sensor. A intenção japonesa neste momento é tornar os recursos de defesa aérea de seu sistema global, o que inclui força terrestre, aérea e espacial, conectados ao complexo sistema aéreo-espacial de interceptação de imensos balísticos do Japão, por meio de uma rede de compartilhamento fechada e altamente convergente. Isso conduzirá a defesa imprescindível, ou seja, após a detecção e rastreamento de alvos por sensores individuais. As informações são compartilhadas por meio de uma rede de alta velocidade. Os alvos são imediata e automaticamente atribuídos a cada ativo sob o comando e controle unificados do Complexo de Defesa Japonesa. Assim, a interceptação é realizada pela arma mais adequada, que garante resposta mais eficaz e eficiente, garantindo a proteção total da nação japonesa. Legenda por Sônia Ruberti Sônia Ruberti